Ei Gamers, Kato aqui com mais um vídeo para vocês, trazendo aí jogo de mobile. Vamos ver os primeiros minutos de GOT Simulator 3. Jogo já lançado para outras plataformas, mas chegou em dezembro agora para o dos celulares. E estou aqui já com o meu na tela para a gente ver realmente como o game é. Convido a você a se gostar do vídeo, se inscrever e compartilhar, deixar o like naquela assininha, porque o YouTube não cria vídeo para ninguém. Vamos lá pessoal, é um jogo de mundo aberto, você controla as cabras, faz tudo, detona. Eu acho que eu já joguei, no meu canal tem dois vídeos, e estou aqui para testar esse jogo com vocês. Vamos lá, Gameplay para vocês, com carinho, um pouco novo jogo e ver realmente como o game é. Não, essa é o que é isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já vamos lá. O meu trito é meu, oito Oh, olha! Pigs! Oh, close one! Onde estava eu? Oh, certo! Eu deveria começar a explicar as coisas antes de essa introdução. Não tem muito tempo lefto. Olha, estamos quase lá! Ok, então... Onde eu vou começar? Eu capturei você porque você tem bastante vegetação, wreando havoc em Goatville, e Goat City Bay. O rumo é que você até foi fora do espaço. Não sei se isso é verdade, mas... Muitos copiocats, ou copi-goats, aparecendo aqui e lá, tentando roubar sua funda. Mas isso foi então. E isso é agora. E agora você é meu. Eu vou treinar você para ser o melhor Goat ever. Você vai me fazer muito rico. Eu vou te ensinar. Não vai parar essa porta dinâmica. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, mas vamos começar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar mais coisas para me falar. Hey, hey! Look at me! Now look over there! See that thing? That tower? You see it? That gold tower that looks super cool! Like a bit too cool to be meant for simple, stupid gold like you! You see it? Right over there! Just follow my finger. Essa é a sua esperança, de agora. Eu ouvi algumas rumores online que essas Goat Towers são uma espécie de entrada para um lugar secreto. Isso parece um pouco fora, se você me perguntar. Talvez você se investigue. Só promete me que você vai para a Goat Towers depois desse muito longo intro terminou. Mas, para ser honesto, eu não acredito que você não esqueceu. Bem, desde que você ainda está aqui, eu tenho um pouco de minha apreciação. Agora, saiba de uma caixa de Skyrim e vá para a Goat Towers. Tenha um pouco. Por favor, não rejeitem. Tchau, agora. Ah, tá. Tá aí, Goat Simulator 3 no smartphone. Vou fazer os dois momentos aqui. De cabeçada nas coisas. Ah, tá. Tomando a cabeçada. De cabeçada. Namba. Ah, tá. Ah, a língua prende. De carregar as coisas com a língua da cabra. É, cada jogo. Toque na cabra para fazer berrar. Ah, tem um ponto de interrogação para cá. Não amo o ponto de interrogação. Ah, tem um ponto de interrogação para cá. Sem pergunta. Corre de cabra. Sintenização para o primeiro web. Então, só. Ah, é. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 deed inne saat methodical key da gara Ixi, sobe até no cilo. Tudo aí, pessoal. Era só pra ver que o jogo tinha saído. Jogar um pouquinho aqui, né? Pra gente ver o mapa. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe mais porque o jogo tá disponível aí pra vocês fazerem o download na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.